Opa, está estudando para o concurso da PM São Paulo e está sofrendo com a matemática? A prova está chegando e não está conseguindo desenvolver? Então vem comigo até o final desse vídeo, porque nesse vídeo eu vou fazer uma questão de porcentagem que é um assunto certo na prova da PM São Paulo, você tem certeza que isso vai cair. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo. Esse é o primeiro passo para você aprender matemática e mudar a história da sua vida e realizar o seu sonho de ser policial militar do Estado de São Paulo. Então vamos lá. Porcentagem é o nosso quiz para a PM São Paulo. Eu sou o professor Renato Oliveira, aí estão minhas redes sociais, troca o like, sigo de volta e vamos fazer a questão. Olha para cá. Para uma festa foram convidadas, a primeira coisa que nós ensinamos no método MPP é sublinhar. Por quê? Quando você sublinha, nós até chamamos isso de método de 50. Quando você sublinha, você está mostrando, você está identificando o que a questão quer, né? Mas 30% não compareceram. Opa! 30% não compareceram. E das pessoas que estavam presentes, 20% foram embora antes do final. Em relação ao total de pessoas convidadas, as que ficaram até o final da festa representam... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Simples, olha para cá. Você tem um jeito do CVM, eu até vi nos comentários, eu gostei, a galera fazendo pelo CVM, mas tiveram alguns comentários que estavam equivocados, depois eu falo do CVM. Vamos fazer aqui o método tradicional que você iria pensar. Qual é o total de pessoas? 150, né? E aí 30% não compareceram. Então, não compareceram 30%. Logo, estavam presentes 70%. Correto ou não? Depois, 20% foram embora antes do final. 20% foram embora antes do final. Então foram embora antes, 20%. Então, ficaram até o final, 80%. Tudo bem, Renato? Ok, Renato? Só que antes de tudo eu tenho que achar quanto é 70%. Você já pegou essa ideia. Deixa eu apagar aqui, só para a gente achar 70%. Como é que eu faço para achar 70% de 150? Aqui está 150. Você volta uma casa, dá 15. E multiplica por 7, que dá 105. Então, os presentes são 105. Deixa eu ir embora. Eu fiz aquilo para você prestar atenção e ver. Agora, galera. Daí, ele falou que 20% foram embora antes. Logo, ficaram até o final 80%. Mas é 80% de quem? De 105. Como é que eu faço para achar 80% de 105? Olha para cá. Volto uma casa. 10,5. E agora faz 10,5 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 0 dá 4. 84. Tudo bem? 84 pessoas ficaram até o final. Tudo bem até aí? 84 pessoas ficaram até o final. Acabou. Agora, ele quer, na real, o que ele quer, na real? O percentual do total dos caras ali, né? Então, regra de 3. Vamos lá? Regra de 3. 150 vai estar para quantos por cento? Para 100. E 84 vai estar para X. Show de bola? Multiplica o cruzado aqui, por favor. Essa brincadeira fica 150X. igual a 8.400. X é 8.400 divididos por 150. Show de bola? Corta o zero. Eu vou ter que fazer 840 dividido por 15. Mas olha só. No método MPP, a gente também ensina uma coisa. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olha sempre para a resposta, tá bom? Como assim, olha sempre para a resposta, ó. Vamos lá. 84, o primeiro número é 5. 5 vezes 15, 75. Aqui sobram 9. 90 vai dar 6. Então, quanto dá essa brincadeira? 56% letra A. Show de bola? Essa é a maneira de você fazer, tal. Como eu falei para vocês, olha para cá, fica até o final, você não vai se arrepender. Como eu falei para vocês, dá para fazer com CVM. CVM, se você não viu aqui no canal, no vídeo agora, se você está no Instagram, vendo que esse vídeo vai para o Instagram também, na VigTV. Se você não viu, veja. É um vídeo de porcentagem que tem mais, é o nosso vídeo mais visto. Tem mais de um milhão de visualizações e a galera curte muito. O que é o método do CVM? Galera, tirou 30, tirou 20, né? Saíram 30, saíram 20. É como se fosse dois descontos de 30. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Menos 30% e menos 20%. Correto ou não? Menos 30 e menos 20. Show de bola? Menos 30 e menos 20. Como é que eu vou fazer isso? Menos 30 com menos 20, CVM. O C é continho. Você faz muito rápido. Menos 30 com menos 20 dá menos 50. Tá legal? Aí agora, a gente volta uma casa. Tá? Já vou te falar. O C é de continha, o V é de volta uma casa. A gente volta uma casa, ó. Tuf, tuf. Menos 3, menos 2. E o M é de multiplica. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Muita gente botou menos 6 aqui e chegou no 56. Foi sorte. Porque o 56 não vem daí, não. Tá? Aí tu faz a conta. Menos 50 mais 6 dá menos 44%. Ou seja, teve menos de 44%. Ou seja, saíram menos de 44%. Logo, quantos ficaram? 100 menos 44. Aí sim dá certo. Dá 56%. Ficou de bola? Porque um desconto de 30 e um de 20 é a mesma coisa de um desconto de 44. Ou seja, fica 56% do valor. Aí sim dá certo. Tá legal? Tô falando desse método porque muita gente fez e falou Pô, CVM arrebentou. Cara, CVM é muito bom. Usado da maneira correta. Nesse caso, se você achou aqui menos 6, tá precisando botar as continhas aí de mais e menos em conta. Mas pra isso tem um vídeo no canal. Só você procurar matemática básica pra passar. Primeira aula. A playlist matemática básica pra passar. Na primeira aula a gente fala sobre isso. Tá bom? Show de bola? Então, galera, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você quer participar do Aulão da Premonição da PM São Paulo, você chegou até aqui, você tá de parabéns, pô. Você ficou até o final. Tá interessado em transformar a sua vida. Se você quer participar do Aulão da Premonição da PM São Paulo, a Preventa Exclusiva vai ser na semana que vem. E a Preventa Exclusiva é só pelo e-mail e pelo WhatsApp. Tá? Como é que eu faço pra participar? Manda uma mensagem pra esse número aqui, ó. 21. Deixa eu só confirmar que é um número, eu não sei de cabeça, é um número do site. Tá? É que é o número do site. Deixa eu ver aqui. Vai falar direto com a Carol lá. Você vai mandar uma mensagem pra ela. 21. 970. 04. 4133. Qual mensagem você vai mandar? Você vai mandar. Carol, eu quero participar do Premonição PM São Paulo. Semana que vem nós vamos abrir a Preventa Exclusiva. É só no WhatsApp e no e-mail. Tá bom? Então, se você tá vendo esse vídeo, manda uma mensagem pra quem? Pra esse número no WhatsApp. 21. 970. 04. 4133. E fala com a Carol. Carol, eu quero participar do Premonição PM São Paulo. Só fala isso, ela já vai saber o que é. E aí, você vai receber semana que vem. A gente vai te formar semana que vem. Fale bola? E aí, você garante o menor investimento nessa reta final, com a revisão final. O que é o aulão da Premonição? É um aulão onde nós resolvemos 40 questões do jeito que a sua banca gosta. E tá sensacional. Não perca. E participe da Preventa Exclusiva, mandando essa mensagem no WhatsApp, porque aí você garante o menor investimento. Tá bom? Vai ser muito abaixo do valor real. Show de bola? Beleza, então, galera. Um beijo. Te vejo no Premonição e semana que vem também. Até lá. Valeu!